Que planejemos sempre o amanhã, a juventude deve ter coragem para mudar e seguir com confiança. O futuro é um trabalho coletivo e o hoje é o passo inicial para conquistas com dedicação, trabalho e educação. Que a vida seja sustentável com você no Partido Verde. Legenda por Sônia Ruberti